Durantei um pra quatro, lá vai eu me afastar de novo, me afastar do microfone. É, só presta atenção com o microfone. Lá vai. A base é muito louca. A Giovanna vai ficar vendo agora e trazendo comentários ao vivo. É, uma coisa, eu conheci, é isso, eu conheci, comecei a ver os personagens de Devil May Cry e tudo mais, porque eu tive a oportunidade de conhecer um dos produtores, e aí eu fui pesquisar e tudo mais, e a caracterização dos personagens é muito bonita, e essa estátua tá muito fiel, assim, é muito detalhe, é tudo muito bem pensado, é muito legal. Ele é bonitão, ele é bonitão, vou te contar. Bonitão, traz bonitos, mas a estátua em si tá muito legal. Tá gato, Giovanna, que nem você falou, você falou outro dia que a estátua tava gata. Às vezes eu olho pras estátuas e eu falo, nossa, mas essa estátua tá muito gata, né? Tipo, essa estátua no caso tá muito gata. Eu fui pega de surpresa da primeira vez. É que, tipo, como eu falo, essas que são mais longe é difícil mostrar, mas a base tá muito legal, inclusive tem Dante escrito, tipo, super chiquérrimo, assim. Se você não souber quem é, já tá escrito. Se você tiver alguma dúvida em quem ele seja, ele já tá dando o nome dele. É, tem esses detalhes do que parecem uns dragões, assim, no braço, e, tipo, as chamas, elas são translúcidas. Então é uma estátua cheia de detalhes, um tamanho bem legal, base impecável, e de um game. Então eu já abro aí a questão, nós precisamos de game, hashtag Marcelo Bassolli. Então vamos começar mostrando a primeira peça, que é de uma marca que eu gosto pra caramba, e a última peça que a gente trouxe também foi absurda. Pode colocar na tela, Vera, já? Vamos lá. Ah, olá! Ô, Bia! Oi! Você já sabe o que eu vou falar, né? O quê? Tem que assistir Naruto. Naruto? Ai, meu... Ó, você começou falando na outra live, né, que foi essa live agora, mas falando que eu tinha que assistir Demon Slayer. Agora já é Naruto. Ah, é verdade, gente. São muitos, tem que escolher. O que que a Bia tem que começar? Naruto ou Demon Slayer? Dá pra fazer enquete, eu vou fazer enquete. Galera, essa estátua 1 pra 8 do Sasuke é uma palhaçada. A gente trouxe uma 1 pra 8 do Naruto. Eu, particularmente, eu sempre comento aqui que eu estudo as peças que eu não conheço, e essa estátua específica é do Sasuke em Naruto Shippuden. Ou seja, eu não sei absolutamente nada do que está acontecendo. Nada. Isso é um spoiler pra mim, na real, Bia. Tipo, eu não sei o que está acontecendo. E eu não fui pesquisar justamente porque eu não quero spoiler do que ponto o Naruto chegou. Provavelmente é uma treta com... Aliás, em que ponto o Sasuke chegou. Provavelmente é uma treta com o Naruto que está rolando aí. Mas eu já comecei Shippuden e estou super ansiosa pra chegar nesse momento. Eu e o Paulo, a gente estava comentando o quanto essa estátua está impecável. Ela está maravilhosa, todos os detalhes. Ela tem esse detalhe translúcido desse bicho, que eu não faço a menor ideia do que seja, graças a Deus, porque senão seria um spoiler. E o tamanho dela é surreal. Tanto a 1 pra 8 que veio do Naruto, como essa 1 pra 8 do Sasuke, bizarras. É do tamanho daquela outra, né, que veio, que eram três Narutos. Então, ela é 1 pra 8, né, as duas são. Só que eu tenho a impressão, não sei você, Bia, de que essa parece até um pouco maior. Eu acho que é a impressão, porque ela tem esse monstrão aí, que eu não sei quem a gente desculpa. Esse bicho dá uma impressão muito grande da estátua, porque ela já é grande. Mas, tanto o Naruto como o Sasuke estavam na mesma escala. E essa parece maior, meu, é surreal, juro. Gostei bastante. Gente, o que é esse bicho? Ele é muito bonito, inclusive, assim, sendo todo transparente. Ele é todo translúcido. O Paulo, inclusive, tava elogiando muito a qualidade da estátua. Porque, às vezes, vem umas bolinhas, pode ter um detalhe ou outro errado, por conta desses detalhes todos translúcidos. Mas, não, ela tá impecável. Perfeito. Gente, não passou a Iron Studios ainda. A gente começou com essa da Rex, porque ela é muito, muito grande, essa 1 pra 8. É difícil de montar, é difícil de posicionar. Então, a gente resolveu começar com esse Sasuke, que tem... Ó, tem a troca de rosto também, bem legal. Que tá maravilhoso. É, começamos, então, com o Narutinho, com o anime. Eu queria dizer que tá bem empatado. Tá 50-50, se eu devo assistir Naruto ou Demon Slayer. Gente, eu ia encerrar, mas vou deixar até o final da live pra ver o que vai acontecer. Nossa, eu tô curiosa também. Porque, assim, eu, particularmente, votaria em Demon Slayer, tá, galera? Porque Naruto, eu acho muito longo. Eu tô assistindo Naruto e eu recomendaria Demon Slayer por uma questão de praticidade, ser mais fácil de assistir, etc. Mas Naruto também é um anime que eu estou adorando. Achei essa estátua maravilhosa, assim como a do Naruto 1 pra 8, que a gente trouxe. Muito legal. Claro que Demon Slayer é mais rápido. Demon Slayer, definitivamente, é mais rápido. Inclusive, pra quem não assistiu Demon Slayer, né? Inclusive, Bia, tem na Netflix Demon Slayer, tá? Ah, é? Ah, bom saber. Já estamos conversando. Agora nós vamos de Mesco, é isso? Isso. Ah, é o Thanosinho. É o Thanosinho, que você tava perguntando mais cedo. Ele chegou e eu já comecei a chamar ele de Thanosinho, porque apesar de não parecer, gente, esse Thanos da Mesco, ele é 1 pra 12. Ele é 1 pra 12, ele é bonitinho. Pois é. E eu já falei muitas vezes aqui na live o quanto eu gosto das peças pequenas. Ele também não parece ser 1 pra 12, porque o Thanos já é grande, né? Então, na escala, ele não fica pequeno. Eu tava até com medo, não lembro agora qual foi a estátua que eu tava comentando nesses dias, que eu falei, perguntaram, é 1 pra 10? Eu falei, é, porque o personagem em si é tão grande que não parece, mas é. É, bem isso mesmo. E essa pegada mesmo de escala, tipo, o Thanos é grande, então ele não vai ficar uma figura tão pequena, mas mesmo assim, é uma 1 pra 12 do Thanos. Uma 1 pra 12. E ela é toda detalhadinha, eu adorei a pintura dela, inclusive nós temos um bônus, que é a manopla, ela acende, tá? Mas já que a bateria não vem incluída, a gente não conseguiu mostrar pra vocês, mas ela acende. Achei muito, muito, muito legal. Ai, eu tava olhando. Até porque eu gosto muito do Thanos, eu já falei aqui outra vez que toda essa questão do Thanos em Guerra Infinita foi tema do meu TCC. Ai. Apesar desse tanto ser dos quadrinhos, eu gosto muito do personagem, tanto nos quadrinhos como nos filmes. Mas, para enquanto tudo, entretanto, eu ainda acho que o plano dele faz mais sentido nos filmes, né? Até porque você ser gado da morte e querer fazer tudo pra agradar alguém, não é um bom plano, né? Na minha opinião, mas tudo bem. As ideias da outra, gente. Mas eu adoro, e eu adoro essas peças pequenas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma